Música Quando o mar balança a barca, eu tenho recordação Quando o mar balança a barca, eu tenho recordação O meu bem que está em terra, prenda do meu coração Tru léu, 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 truleu da marieta Que nós somos marinheiros desta nau catarineta Tru léu, 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 truleu da marieta Que nós somos marinheiros desta nau catarineta Tru léu, 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 grito mestre lá na proa Tru léu, 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 grito mestre lá na proa É na barca para o norte, temos na frente coroa Tru léu, 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 truleu da marieta Que nós somos marinheiros desta nau catarineta Tru léu, 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 truleu da marieta Que nós somos marinheiros desta nau catarineta Nós saímos da Espanha, com destino a Portugal Nós saímos da Espanha, com destino a Portugal Que alegria que teremos quando Lisboa está Tru léu, 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 truleu da marieta Que nós somos marinheiros desta nau catarineta Tru léu, 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 truleu da marieta Que nós somos marinheiros desta nau catarineta Avistei farol da barra, lá no vento de Lisboa Avistei farol da barra, lá no vento de Lisboa É uma barca para o norte, embaixo o ferro da patroa Tru léu, 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 truleu da marieta Que nós somos marinheiros desta nau catarineta Tru léu, 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 truleu da marieta Que nós somos marinheiros desta nau catarineta Ah, 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 ah